Vamos observar os resultados da CSN Mineração referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui, base anual, ano sobre ano, 3T23, para o 3T24 a receita caiu 18%, de 4.839.000 para 3.966.000. Resultado bruto recuou 17,8%, lucro operacional menos 52%, resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 76,6% e lucro do período reduziu 62,8%, de 1.199.000 para 446.307. Margem bruta ganhou 0,13pp, de 47,9% para 48%. Margem operacional reduziu 15,41pp e a margem líquida menos 13,54pp, de 24,8% para 11,3%. Então, apesar de números positivos, variações bem negativas, então atenção aí com a receita caindo, hein? Olho na China, minério de ferro já avançando aqui, olha aqui na cotação do minério de ferro, que vem subindo aí, aqui deu um saltão lá com os estímulos da China e tá nessa faixa aqui, né? Só que o volume aqui também tá reduzindo bastante, hein? Olho no volume aqui embaixo, ó, que vem reduzindo, preços mais altos, volumes menores, hein? Preços menores, volumes mais altos. Então, atenção aí e mais uma informação aqui também, já que eu estou aqui, atenção aqui, ó, CSN, CSNA3 vai vender até 11% da CSN mineração, CEMIN3, para a japonesa Itosho. Aqui, ó, CSN entende a governança e a estrutura de controle da CEMIN não serão afetadas, afirmou o Grupo Industrial Brasileiro. Então, atenção aí, joga no Google essa notícia, caso você queira ler mais, caso não esteja ciente aqui, ó, dois meses atrás, 16 de outubro. Então, é importante estar ciente disso, ó. Vou deixar aqui na tela, pode fazer uma pausa aí agora, ó, pra ver, descer, ver se tem mais aqui, ó. Então, atenção aí, né? E a CSN lá também, toda alavancada, hein? Então, muita atenção aí em relação a este detalhe. Base sequencial trimestral, 2T24 para o 3T24, a receita recuou 5,3%, de 4B189.000 para 3B966.000. Lucro bruto recuou 15,1%, lucro operacional menos 51,2%, resultado antes do tributo sobre lucro caiu 80,8%, e o lucro do período reduziu 70,4%, de 1.507.000 para 446.307.000. Margem bruta recuou 5,55 pp, margem operacional menos 19,91 pp e a margem líquida menos 24,73 pp, de 36% para 11,3%. Então, aqui também, números bons aí, porém, variações negativas, hein? Então, perdeu aí tanto no ano sobre ano, quanto no trimestre sobre trimestre aqui. Então, olho na xira, né? Vamos ver aqui, DRE resumida, 3T23. Para o 3T24, a receita recuou 18% e os custos caíram 18,2%. Como isso fechou um lucro bruto, 17,8%, menor de 2.316.000 para 1.903.000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, aumentaram 95,1%. Então, fechou aqui um lucro operacional, 52,5%, menor de 1.771.000 para 840.459. E com o resultado financeiro líquido aqui, 3T24, despesas financeiras, menos 425.230, contra receitas financeiras daquele ano, 3T23, 2.756. Então, fechou o resultado antes dos tributos. Sobre o lucro, 76,6%, menor de 1.773.000 para 415.229. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23, lucro 1.199.000 para 446.307. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, 71 centavos. Valor da ação, utilizado para os cálculos, 5,28 reais. E o PL está bom aqui, 7,48, tudo certo. Comparado com a Vale, está um pouco mais alto aí, a Vale tem ficado lá no 5, no PL, não é um pouco mais aí conservadora. Então, a CSN aqui, mineração, está com o PL um pouquinho mais elevado comparando com a Vale, hein? E o PSR, 1,69. Um PSR, eu prefiro um PSR abaixo de 1,5, quanto mais perto de 1, aí melhor. Valor das ações em relação às receitas da empresa. E o PVP aqui, um pouco elevado, na minha opinião, hein? Está em 3,24, aí, ó. Estamos pagando aqui, ó, 5 reais, 28 centavos por uma ação que vale 1,63, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos pagando aqui, ó, 223,8% a mais, aí. Então, acima de 2, eu acho um pouco elevado, na minha opinião. Porém, está com um retorno excelente aqui, ó, sobre o patrimônio livre, compensando aí, né? O PVP, um pouco mais elevado, com um retorno excelente. É natural, você vê aí, um PVP um pouco maior mesmo, porém, com um retorno aqui, bem, bem gordinho, hein? Sobre o patrimônio líquido, 43,3%. Poucas empresas têm um retorno aí, nessa faixa aí. Então, ajuda a explicar um pouco aí, por que que o PVP pode estar um pouco elevado aqui, bem como o PSR, hein? Vamos observar aqui, patrimônio líquido, 2T24, para o 3T24, variação negativa aqui de 11,746,000 para 8,945,000. Capital social realizado, não teve alteração, 2T24 para o 3T24, número de ações aí permanece o mesmo também. Valor de mercado, R$ 28,962,000 com dividendos 15,4% nos últimos 12 meses. Vamos ver aí no gráfico, daqui a pouco, mas já adiantando aqui, ó. Nos últimos 12 meses, ela vem perdendo 26% aqui, ok? Então, ela pagou aí 15,4% de dividendos. Só assim, assim, tá na baixa ali, né? Mesmo considerando os dividendos. E a alavancagem, observando aí uma dívida líquida negativa, menos 5,752,000. Excelente, dívida líquida negativa, caixa positiva, tudo certo. Com lucro operacional, últimos 12 meses também aí, muito bom lucro operacional, 5,428,000. E aqui pelo patrimônio líquido, menos 64,3%, já que estamos com dívida líquida negativa, caixa positivo, tudo certo por aqui, então, na questão da alavancagem aí da CSN, mineração, né? Que tá bem oposto aí da CSN, hein? Que tá com uma alavancagem bem elevada lá, sofrendo bastante com despesas financeiras. Mas aqui, tudo certo. Então, por isso que eu acho importante linkar com essa notícia aí, dessa venda aí, né? Para o grupo japonês aí, ó. Então, novamente aí, é importante monitorar essa informação aqui, hein? Vamos para o gráfico aqui, então, ó. Observamos aí, últimos 12 meses, ela vem perdendo 26,26%, estava lá em R$7,16. E nos últimos 6 meses, ela vem ganhando aí, hein? Está ganhando 6,88%, saindo lá de R$4,94 e aqui nos R$5,28. Porém, para que ela continue ganhando e volte a crescer, olhe aí no minério de ferro na China. Olhe no mercado chinês, hein? Vamos ver mais alguns números. Aqui, do 3T23 para o 4T23, a receita vem ganhando 13,9% de R$4,839,000 para R$5,512,000. E o lucro ganhando 13,2% de R$1,199,000 para R$1,358,000. Margem aqui muito boa, R$24,8 para R$24,6. Porém, olhe aí na redução de margem, hein? Aqui no 1T24, a receita caiu 36,3% para R$3,510,000. E o lucro reduziu 58,9% para R$557,937. A margem aqui é 15,9%. Aqui no 2T24, a receita subiu para R$4,189,000. E o lucro para R$1,507,000. Margem aqui bem grandona, 36%. E aqui já observamos, 2T24 para o 3T24. Olha aqui na receita, na curva da receita aí. E o lucro aí descendo também. Vamos ver acumulado aqui nos últimos nove meses. 2.024 contra o mesmo período, 2.023, a receita vem caindo 12,7%. Atenção novamente na receita e na China, de R$13,367,000 para R$11,666,000. E o lucro de R$2,209,000, subindo 13,7% para R$2,511,000. Como consequência aí, receita menor, lucro maior, a margem sobe de 16,5% para 21,5%. Margem maior, porém, receita caiu na receita de novo aí. E aqui nos últimos 12 meses, ou últimos 4 trimestres, comparando com o ano completo, 2023, a receita vem recuando 9% de R$18,880,000 para R$17,179,000. E o lucro subindo 8,5% de R$3,568,000 para R$3,870,000. Vamos ver algumas margens aqui. Sempre importante observar as margens também. Vemos aí, crescimento de receita, lucro, tudo certo. Porém, vemos que aqui no 3T23, a margem bruta estava em 47,9%. Subiu aí para os 50% aqui, ó, 4T23, reduziu aqui novamente o T24 e agora está aqui em 48. Então, tudo certo aí. A margem bruta vem se mantendo estável. Margem operacional, ela reduziu bastante. Ponto de atenção, é de 36,6 aqui para 23. Aqui, esse menos 41, aqui está em 21,2. Então, olha aqui na margem operacional e a margem líquida reduzindo também aqui, ó, de 24,8%. 24,15, excepcional aqui 2T24 e aqui 3T24, 11,3%. Atenção aí nesses detalhes aí em relação às margens também, não somente em relação à receita ou ao lucro. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.